Foi gente famosa presa contigo lá? Pô, alguns, né, cara? Alguns. Cara, do Rio de Janeiro, eu acho que 90% passaram na nossa mão lá, né, cara? Fernandinho Ibiramar, Celcim da Vila Vintém, o Dão da Providência, e mais aí, o Nem da Rocinha, o Menor P. Cara, esses presos ali, cara, eu vou te falar, o pessoal vai perguntando, eu lembro a nome, eu falo, 90% acabaram passando na nossa mão lá porque eu atuava nessa unidade. Então, assim, diversos presos, assim, que as pessoas às vezes não têm noção, cara, como é que o preso é? Como é que eu falei, cara, tranquilo. Não dá alteração. Pô, o Nem é um exemplo clássico. Pô, o Nem chegou altamente acuado. Pessoal, pô, o cara lida de morro e tal, mas foi um cara que foi preso, ele foi direto pra lá, não sei se na época, se tu lembra, tinha um helicóptero filmando de longe, com zoom, pega ele entrando na unidade, a gente recebendo o preso ali, desembarcando a viatura entrando na unidade. Aí, pô, extremamente acuado lá no canto dele, lá também. É um preso que também não dá zero alteração. Zero alteração. Ele chega assustado lá? Cara, alguns que nunca foram presos chegam porque tem aquele impacto, né? O cara tem aquela mística pô, tô entrando em bangunha. Aí o cara fica meio assim pô, aqui é mais rígido e tal. Só que a unidade é rígida por si só da sua própria estrutura e, assim, os que já foram presos às vezes já sabem como é que é, já tem um já tem um traquejo de cadeia, digamos assim. Mas alguns outros chegam, não tomam aquele impacto, né? Cara, tem preso que bota ele na galeria, bota ele na cela. Quando ele vê meu irmão, cimento e grátis pra tudo quanto. Pô, tem presos que caem no choro. Choram pra cacete. É mesmo, cara? Tem presos que caem no choro. E dá pra ouvir? Cara, às vezes nem dá pra ouvir. Às vezes nesse trâmite tu vai fazer alguma coisa ou pagar comida e tal, o preso com cara de choro ou o preso fala. Então, assim, tem situações. É curioso que a sociedade olha o cara às vezes sendo preso ali, passando a porra de enriquecer com cara de mal. Pô, mas às vezes lá dentro o cara tá chorando. O cara se toca onde se meteu e quantos anos ele vai ficar ali dentro? Tem preso que vai ficar 30 anos. Não ali, óbvio, mas ele vai pra outra unidade. Assim, um pouco mais tranquilas. Mas o cara sabe que ele vai bancar a etapa ali. Vai ser punk. Esses caras aí, você chega a trocar ideia? Tipo, no dia a dia eu não ententei. É só procedimento, cela procedimento, cela. Cara, às vezes a gente fala. Tem preso que fala um pouco mais com você. Assim, se for dentro de uma legalidade e não estiver te pedindo nada, que às vezes, porra, às vezes o preso quer falar uma coisa boba, né? Assim, imagina, ele sai um período de Copa do Mundo. Pô, meu chefe, como é que foi o jogo aí? Cara, não tem problema. Porra, a Alemanha perdeu. Não é isso que vai ferir a segurança da unidade. Ou você vai ser mais bravo ou menos bravo com o preso. Então, assim, a depender da forma que o preso se comporta, esse tipo de informação, esse tipo de conversa, às vezes você pode falar. Tem preso que sabia que era flamenguista. Pô, seu Thiago, e o Flamengo? Eu falei, tá bem, vai ser campeão. Não sei o quê. Acabou. Tu não vai ficar batendo papo com o cara, não vai apertar a mão, mas uma coisa e a outra fala. Tem preso que tu entra ali, pô, bom dia. Bom dia, pô. O cara me deu bom dia, não vou dar bom dia pra ele? Sim. Eu vou falar, entendeu? Hoje eles não podem ver jogo lá dentro? Lá não. Lá não. É, com eles mesmo. Copa do Mundo. É, em outras cadeias eles vão ter televisão no coletivo, né, normalmente. Então, assim, dá pra eles verem na cela ali, mas lá especificamente não, entendeu? A pergunta que não quer calar. No dia da... que o Lula ganhou, teve comemoração na cela ou eles não souberam disso? Cara, eu não sei porque eu não tava de serviço, né? Eu não tava de serviço. Mas é possível que tenha tido. É possível que tenha tido. Tem os vídeos aí, não sei se são verídicos, né? Mostrando comemorações, né? Às vezes o vídeo é maquiado, né? Isso aí existe também. Mas então tu não ficou sabendo de nada, não. Ah, tá louco.